com essa área bem gayzinha, toda rosinha nossa, essa skin é muito rosa eu não sabia que ela era tão rosa assim ela é literalmente tudo rosa vai, vai ai, ele não vai morrer, morreu, morreu nossa, achei que não ia ticar mais um para nossa, alegria ai eu tive que me entupir de remédio ai, quase que peguei com 15 anos de idade meu deus, meu deus, meu deus ai, trolei e eu tava tendo todos os sintomas de gravidez cara, eu achei que a Nami era do eu achei que a Nami era dos caras japonês eu acho legal também mas é bem difícil, né nossa, a Nami jogou agora nossa, que canizei quem amou um vamos, Buna UII UII Boa Um invogador saindo do jeito. Acho que não vai matar, não. Nossa, sei lá, eu tomei um stun. Nossa senhora, eu fiz merda. Babazelia, babazelia. Um invogador saindo do jeito. Um invogador saindo do jeito. Um invogador saindo do jeito. Depois a Lia, depois a Lia, she doesn't see her. Animal, ah, ah, carolina, ah, ah. Que nervoso. Opa, não. Não, não. Se amei. Please don't let it show. I got one to know. Para nossa alegria! A massagem diferenciada é aquilo. Ai, merda, fiz merda, fiz merda, fiz merda. Comproviar, é. Só que assim, me falaram que não é obrigatório fazer. Uh! Se eu tivesse um pouquinho mais de altura, eu ia ser motoqueira. Porque eu acho muito da hora. Andar de moto. A gente pode ver no discord, todo mundo. O que você acha de Tinder? Eu gosto de Tinder. Só que os caras, eles só querem, tipo... Eles não vão perder o tempo deles sair de casa e... Sei lá, se arrumar, sair de casa pra ir num rolê se, tipo, não for pegar a mina, sabe? Eu já me enxerguei. Me sinto julgado em encontro, só consigo ficar com pessoas em festa. Não, você tem que desapegar disso. É muito ruim pra você, tipo, só ficar com pessoas em festa. Porque você vai ficar sempre nessa, tipo... Você vai ficar sempre meio que, tipo, escravo de estar em festa, bebendo e não sei o que, não sei o que. Pra poder ficar com os outros. Eu também tinha isso, tipo... Por exemplo, quando eu baixei o Tinder... Um tempo atrás... Eu fiquei muito nervosa de sair com o menino. Para nossa alegria!